Estamos no quarto dia da nossa série de devocionais Encontrando o Olhar de Jesus, uma série para preparar nosso coração para encontrar o olhar de Cristo todos os dias nesse ano de 2023. Peça a Deus que nesse momento os seus olhos e os seus ouvidos estejam atentos apenas à sua palavra e que Ele fale com você nesse dia. A meditação de hoje é cegueira e está em Atos 9, de 1 a 19. O rei Lear é um personagem de Shakespeare que gosto muito. Ele é um rei que se cansa de suas obrigações e quer apenas os privilégios. Dessa forma ele entrega seu reino nas mãos de duas filhas que o bajulam, mas que na verdade só estão interessadas em suas posses. Já a filha que realmente o ama não recebe nada, porque não se rende à arte da bajulação. Nesse caso, o rei não é capaz de discernir as situações ao seu redor, como se estivesse metaforicamente cego. Contudo, com o desenrolar da história, esse rei acaba se tornando literalmente cego. É como se a sua falta de discernimento se materializasse em uma deficiência visual. Talvez com Saulo tenha acontecido o mesmo. Ele perseguia os cristãos com toda a força e intensidade que vemos em sua vida. Ele estava metaforicamente cego, porque acreditava que o caminho que seguia era o correto. Mas Deus o chama no caminho de Damasco, dizendo, Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele momento, a cegueira metafórica de Saulo lhe é revelada e concretizada em uma cegueira literal. Atos 9, 8 vai dizer, Saulo levantou-se do chão e abrindo os olhos não conseguia ver nada. É como se Deus tornasse real e palpável a cegueira espiritual de Saulo. Em muitas situações das nossas vidas, podemos estar cegos metaforicamente. Podemos acreditar que nas dificuldades de relacionamento é sempre o outro que precisa mudar. Podemos viver tentando abraçar o mundo sem respeitar nossos limites, enquanto cremos que estamos fazendo a vontade de Deus. Podemos olhar para as dificuldades financeiras como um problema sem solução, não buscando a criatividade de Deus para novos caminhos. Podemos nos apegar a dores e injustiças que sofremos, nos enganando que temos conseguido perdoar. Tantas são as nossas cegueiras. Mas na continuação da história, Ananias vai até Saulo e diz, Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Se eu e você queremos voltar a ver, precisamos nos aproximar de Deus. Pedir que Ele nos faça ver novamente e nos encha do seu Espírito. Hoje encontre o olhar de Jesus e deixe aos seus pés a sua cegueira espiritual. Vamos orar? Senhor Jesus, há tantas coisas que não conhecemos no mundo espiritual. Há tantas coisas que podemos estar fazendo, crendo que estamos no caminho certo. Mas que o Senhor quer nos dizer que nós estamos cegos espiritualmente. Não estamos vendo aonde o Senhor quer nos levar. Colocamos a nossa vida em Tuas mãos e pedimos que o Senhor nos mostre todas as nossas cegueiras. E que o Senhor venha nos encher com o Teu Santo Espírito. Para que os nossos olhos se abram e possamos perceber o mundo espiritual ao nosso redor. Possamos perceber as batalhas que estamos enfrentando, que não são só de ordem natural, mas são também espirituais. Abra os nossos olhos e nos enche com o Teu Espírito Santo nesse dia. Abençoa cada pessoa que ouve hoje esse devocional. Abençoa, Pai, Sua casa, Sua família, Sua mente e o Seu coração. Que a Sua vida esteja por completo em Suas mãos. Que lhe pedimos hoje, em nome de Jesus. Amém. Se Deus tem falado contigo, com esses devocionais, através desses devocionais, comente aqui o que você tem achado. E compartilhe com mais pessoas, para que outros também sejam abençoados. Um beijo e até amanhã. Amém. 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 Amém.